Bem vindo ao canal, o Japão agora entrou com tudo na investigação dos ovnis, o que era uma realidade em países como Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, França, Chile, Peru e Brasil, agora vai se tornar realidade com a criação de um grupo de pesquisa e investigação sobre o fenômeno ovni pelo governo japonês. Vem comigo e vamos entender esta tomada de decisão dos parlamentares japoneses. Agora um lembrete, não perca tempo em outros canais que só falam do mesmo assunto, o ET de Varginha, o caso Rosswell, a Operação Prato. Vem pra cá e irá ter casos totalmente inéditos, são mais de 400 vídeos, indique também um amigo ou conhecido que goste de ufologia, se inscreva, divulgue, compartilhe e muito obrigado. Parlamentares japoneses criaram um grupo de pesquisa e investigação do fenômeno ovni que já conta com mais de 80 membros, incluindo ex-ministros da defesa daquele país. O grupo irá pesquisar o fenômeno e tentar descobrir o que são e qual o perigo real em relação à segurança nacional do Japão. Esta atitude mostra a preocupação crescente e uma postura de seriedade em algo que era visto como teoria da conspiração ou coisa de maluco, lunático e também era muito ligado ao assunto místico. Com isso, mudando radicalmente o ponto de vista que realmente o fenômeno ovni deve ser encarado. Em uma declaração, um ex-ministro da defesa japonesa, Yasukazu Hamada, disse Seria extremamente responsável de nossa parte nos conformarmos com o fato de que algo é simplesmente inexplicável e continuarmos a enterrar a cabeça na areia. Um outro membro do grupo também falou O Japão sempre relacionou os casos ufológicos como pertencentes ao reino do ocultismo e o governo não dava a devida atenção, declarou o político Yoshiharu Asakawa. Só que a partir de 2023, vários casos de ovnis começaram a aparecer nos céus japoneses e para se ter a certeza do que se trata, foi criado o grupo. Com isso, identificaremos se são aparelhos de espionagens ou realmente um fenômeno fora do nosso planeta e se realmente representa alguma ameaça à segurança nacional do país. A criação do grupo teve apoio de Christopher Mellon, ex-secretário adjunto da Defesa para a Inteligência dos Estados Unidos. Ele participou da reunião inaugural elogiando a iniciativa japonesa. Mellon disse Que é importante que se monitore sistemas aéreos não tripulados desconhecidos. O Japão já fazia parte de um acordo bilateral de troca de informações sobre ovnis com o Departamento de Defesa americano. É muito bom que o governo japonês se empenhe em estudar os ovnis. Agora só resta saber se realmente haverá tal transparência que outros grupos conhecidos como AARU fingem não encontrar evidências de que realmente são equipamentos e máquinas totalmente fora deste mundo e com uma tecnologia muito superior. Esperemos que o Japão tenha uma atitude como a do Chile e a do Peru que embora a pesquisa seja realizada pelos governos, os mesmos compartilham as informações com a comunidade científica e grupos ufológicos locais. Mas e você? Gostou da iniciativa do Japão na criação deste grupo de pesquisa? Deixe seu comentário, enche-a de likes e muito obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu!